O basquete do São Paulo estreou com derrota na Liga Sul-Americana para o São José do Paraguai por 92 a 87 na última sexta-feira na Arena Unifacisa. Os destaques do São Paulo foram o Tayroni com 22 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, Miller com 17 pontos e 2 rebotes e Lucas com 12 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Agora o time de São Paulo volta à quadra neste sábado para encarar a Unifacisa também na Arena Unifacisa. Será o segundo jogo do São Paulo e o primeiro do time paraibano. O São Paulo quebrou um tabu de mais de 7 anos ao vencer o Coritiba por 3 a 1 na última quinta-feira no Morumbi em partida atrasada válida pelo Brasileirão. Graças aos gols de Luciano e Caleri, o São Paulo conquistou sua primeira vitória sobre o Coxa no Morumbi desde 2015. Até então, o último triunfo do São Paulo jogando em casa contra o rival paranense havia acontecido quando o Sene, hoje técnico, ainda era goleiro. De lá para cá, o São Paulo havia recebido o Coritiba no Morumbi em outras 3 vezes, em 2016, 17 e 20. Já em 2018, 19 e 2021, o time paranense disputou a segunda divisão. Em 2016, São Paulo e Coritiba empataram sem gols no Morumbi. Já em 2017, o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Coritiba por 2 a 1. Já em 2020, os times empataram novamente. Com os dois gols anotados contra o Coritiba na vitória do São Paulo por 3 a 1 na última quinta, Caleri chegou à marca de 24 gols em 2022 e estabeleceu um novo recorde de sua carreira, superando a temporada de 2015, quando anotou 23 vezes com a camisa do Boca Juniors. Referência no ataque de São Paulo, Caleri disputou 61 jogos no ano e com isso registra uma média de 0,39 gols por jogo. Há 7 temporadas, quando teve até então o seu melhor ano como profissional argentino, apresentou uma média inferior de 0,38 gols por jogo. Dos 24 gols de Caleri, neste ano, 15 aconteceram em jogos do Brasileirão. O São Paulino é o terceiro colocado na lista de artilheiros da Série A, atrás apenas de Cano do Fluminense com 18 e Pedro Raul do Goiás, que tem 17. Os outros 8 gols foram anotados no Paulistão, competição em que o argentino ficou com o troféu de vice-artilheiro atrás apenas de Ronaldo da Inter de Limeira, que fez um gol a mais. O argentino também lançou as redes adversárias uma vez na Copa Sul-Americana. Depois de receber oferta oficial do futebol francês por Léo e do inglês por Luizão, o São Paulo pode estar perto de perder mais um nome do seu elenco, o volante Pablo Maia. Os valores são mantidos em segredos, assim como a intenção de São Paulo em aceitar ou não o negócio. O staff de Maia também não falou nada. O lance apurou por fontes da Cúpula São Paulino, que aponta que o Forra também da Liga Inglesa fez ao São Paulo uma oferta oficial para contar com o jogador de 20 anos, já na reabertura da janela de transferências europeia em janeiro. Não é algo surpreendente. Desde agosto, o volante vem sendo monitorado por clubes ingleses, após ele se destacar como a melhor revelação São Paulina na Copinha. Titular da equipe do técnico Rogério Sene, que chegou à semifinal da competição de base, Pablo Maia, foi logo promovido ao time profissional de Sene. Ele é o terceiro do plantel que mais jogou no ano, sendo 56 vezes, com dois gols anotados. Maia ganhou a posição de titular com a lesão de Gabriel Neves, primeira opção do técnico para o setor. O mesmo Forra já havia monitorado outras crias São Paulinas, como Luizão, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. E aí